Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Analisando as mais gasosas de Dragon Ball. Tear bem duvidosa, kkkk. É lá do VCS, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E bora ver esse vídeo aqui que foi doado na live da Twitch. Inclusive, o link da Twitch tá aí na descrição, não só da Twitch, mas também da Trovo, onde eu faço as lives. E lá você também pode estar sugerindo, né, como eu diria, dessa forma. E aí eu estaria vendo os vídeos também, tá? Então bora dar uma olhada aqui nesse vídeo, naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eu sei que os haters estavam com saudade da espadona do Negão. Então tá aqui, ó, Black Shark, pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí me dando visualizações e aproveitem e varará com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu, vá! Alexandre e Maria. É, isso mesmo. Opa, pessoal! Vai, Cizinho, aqui pra mais um vídeo de um canal. E sim, vocês pediram, imploraram pela volta do trio mais retardado possível no planeta Terra. E aqui estamos novamente. Eu quero gozar. Dessa vez, pra fazer uma tier list sobre... Um tema deveras interessante. Quem é mais linda, perfeita, gasosa de Dragon Ball? Ou, pros mais fofinhos, qual é pra casar? E hoje, além dos dois retardados dos meus amigos, temos mais um convidado especial que entrou para o grupinho do manicômio, o meu amigo chamado Tecaise. Então, hoje, a gente só tem uns especialistas. Um jogador de LOL, um machista opressor. E o pior é que ele é o único que tem namorada. Chupa! E um rato de academia. E tem eu, o nerd do grupo. Então, antes de tudo, deixa o like, se inscreva no canal que isso me ajuda bastante. Pegue sua pipoca. Vamos lá. Epa, 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 epa. Pera aí. Antes de irmos para o vídeo, vai, Cizinho, eu quero falar algo legal pra vocês. Ultimamente, estamos aqui na tier list, uma tier list de muito respeito. Estou aqui com quatro convidados. Sabe muito de garota, sabe muito assim. Eu chamei três especialistas sobre o assunto. Dois, no caso, porque um é jogador de LOL. Está aqui só de... Só por tábito. É um inútil. É um inútil. É quase o vento. Não estou virando vocês, mano. Baseado em quê, seu filho da p... Galerinha, estou aqui junto com o Ryder, Xinge e o Tekai. Do nada, Ralu. Começando pelo Ryder, Ryder, se apresenta aí, para quem não te conhece, o machista do grupo. Que isso, cara. Enfim, hey guys, I'm back. Eu sou o Ryder, eu faço alguns vídeos de Dragon Ball e jogos do Dragon Ball no geral. Primeiramente, machista é uma palavra muito forte, demorou? Eu sou só um apreciador diferenciado de mulheres. A pia está cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim. Mas enfim, para quem não me conhece, eu faço um vídeo de Dragon Ball, eu misturo animação com algumas coisas que eu faço também no conteúdo. Enfim, vocês provavelmente já me conhecem, né? Não é possível, porque eu sou muito incrível. Estou conhecendo agora. Beleza, cara. Fala, rapaziada, Xingizada aqui. Me falaram, né, que era para fazer um bagulho, um vídeo sobre rotação e controle de wave. Mas infelizmente acabou sendo essa coisa aqui que me chamaram, tá ligado? Enfim, faço uns vídeos de jogo de anime lá muito da hora. Muito brabo. Passar depois o canal e tamo junto, é isso aí. É, meu nome é Tekais e eu jogo jogos duvidosos às vezes e tamo aí, né, mano, na atividade. Jogos, jogos. Só os booties, só os booties. Ele tá todo tímidozinho, ele tá todo kawaiizinho. Seguinte, a tier list das osas, em primeiro lugar, a top 1, é para casar. Casava, entendi. Olha pra gente e fala assim, não, mano, essa eu casava, aí tem a de baixo que pegava muito, muito com certeza. Esse eu sou contra, infelizmente sou uma pessoa do bem, eu não pego pessoas, só caso. Parece perúdico, hein? Aí tem o ficava uma vez, que tipo assim, ela não é feia, mas é só uma vez na vida. Pra dar uns beijinhos. É, pra dar uns beijinhos. Tem a pensável, que tipo assim, você ia pensar muito pra ficar. Tem a só é amigo, só ficaria amigo. Tem a passava longe e tem a última que possivelmente eu seria cancelado no clipe. Cara, eu acho que eu vou fazer uma parada dessa, mané, na moral. É o Elimigão. Paz lá! Então, ó, vamos começar que a gente vai começar com uma bem interessante aqui. Que é? Ó, qual que é? Pra vocês, que é pra quê? Eu acho que é insuportável, eu acho que é insuportável, eu acho que é insuportável. Ah, não, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos explicar também pra galerinha, né? É verdade. A gente vai analisar três coisas. Gostosura, personalidade e se daria realmente certo dentro da história você e ela. É, criando um contexto que você é personagem. Puta, foi mais gostosa. Que é, cara. Mano, eu sou, tipo assim, eu não pensava bem tranquilinho, nem amigo, eu passava longe desse pá. Eu acho insuportável, entendeu? Eu não combinei nada com a minha pessoa. Tem corpão? Tem. Mas, porra, é assim que funcionam as coisas. Olha só. Não, outra coisa, outra coisa. Eu vou ser sincero pra vocês, eu também falhei a mesma coisa que ele tá falando aí, cara. Ela é chata, assim, pra caraca, embora ela seja até poderosa e tal. Ok. É gasosa. Mas, mano, é aquela parada, meu irmão. Se você vai pra um relacionamento só por causa do corpo, meu irmão, então, tu tá lascado, é um miserável, tá legal? Se você tá querendo um relacionamento só por causa de coisa, pra não dar pra você ir pra um pé sujo de mulher da vida, se é que me entende. É verdade. Antes da gente continuar, ô xinge, se controle um pouco no xingamento dessa vez, tá? É... Eu escordo, entendeu? Eu também. Assim, na minha pessoa, eu sou um cara que, tipo assim, quem me conhece sabe, entendeu? Eu troco muita ideia, assim, eu sou um cara do bem. Por mais insuportável que ela seja, eu ia, tipo assim, chegar, né, dar uns papinhos, porque, pelo amor de Deus, nesse corpinho, né? Dá licença. Não, o Raider me conhece, eu sou, tipo assim, a pessoa mais sem paciência da história, assim, uma pessoa chata através de mim, eu mando se fuder e vou embora. Não é que sim, você joga loma, é justificável. É. Não, eu, então, eu já tenho ódio suficiente no meu coração graças a esse jogo, entendeu? É foda, é complicado. Não, não, você, Raider, você ia deixar ela no quê, então? Não, tipo assim, não só ficava uma vez, como eu pegava muito. Não, pegava muito. Só que, porém, como ela é insuportável, vamos supor que, tipo assim, pique curirinho, tá ligado? Pô, conhecer vilã, tomei um cacete no Torneio do Poder, só que, tipo assim, pô, nos apaixonamos e tal, eu joguei o meu papinho, ela caiu nele e tal. Só que, tipo assim, beleza, fui pro universo 6. Como é que vai ser? Eu não consigo casar com ela, não, porque ela vai ser insuportável. Mas, tipo, eu pegava muito, entendeu? Pegava muito, pegava muito. Então, na metade, já ficava. É que, assim, eu não assisti o Super, então... Não, mas só pelo visual dela aqui, ó. É, pelo visual eu passava longe. Ô, louco. Boa, louco. Só por causa do visual eu passava longe, mano. Olha o cara, mano. Vem comigo, TK. Vem comigo, TK. Não, vamos ser honestos. Eu tava falando com a minha esposa um dia sobre isso, né? Cara, querendo ou não, é uma parada que a gente tem que admitir. Uma das coisas que vai fazer uma pessoa se interessar pela outra, muitas das vezes, é a aparência sim. Aparência conta. Não tô dizendo que é a principal coisa, tá? Não é a principal coisa pra você ver num relacionamento ou, sei lá, pra você, tipo, ficar num relacionamento só porque a pessoa é bonita. Não. Tô dizendo que isso é, às vezes, um chamariz. Que, às vezes, é uma pessoa que ela é bonita de aparência, mas ela é uma merda de pessoa quando você troca duas, três palavrinhas com ela, tá ligado? Então, tem isso também. Mas, sim, a aparência, ela ajuda nesse quesito de primeiro momento. Não quer dizer que tem que ser só isso, tá ligado? É claro que, pô, se vier o pacote completo, show de bola, mas não é sempre o caso. Não tô dizendo que você tem que também casar com uma... Como é que eu diria essa palavra sem ser processado? Eu não vou dizer essa palavra sem ser processado, mas as coisas... Que você não vai querer casar com, tipo, o barril do Chaves, tá ligado? Então, é isso. Então, assim, mas... Se bem que tem gente que gosta também, enfim, né? Tem gosto pra tudo, mas... Sei lá, cara, é o teu gosto. O que eu tô dizendo é, não vá pela aparência, tá ligado? Sempre vá pelo conteúdo. Conselheiro Negão. O Tecais é isso? O Tecais, o que você acabou de falar? Não tô te entendendo, Tecais. Como assim? Eu te convido pra participar de Matias e você falar uma atrocidade dessa. Do Shinja eu já não espero muito, mas você, mano. Eu confiei em você. Você mentiu! Então, é que eu já tenho meu veredito, entendeu? Eu sou fiel ao meu veredito. Ah, entendi. Ó, eu, eu, primeiro. Quefa é gasosa, não tem outra. Ratinha de academia, já me quebra nisso, já me quebra, porque eu sou apaixonado em ratinha de academia. E vocês podem me criticar, só que em toda a minha vida eu só consegui ficar com menina chata e insuportável. É um dom que eu tenho e eu gosto de menina chata e insuportável. Então você, então você é dos quebra daquelas lá, né? Você gosta daquelas. Exatamente. Eu, eu botava muito e me pegava muito. Mas desce um. Mas vai descer um, porque eu, porque, exatamente, vai ficar, não ficava uma vez. Só que eu botava e pegava muito fácil. Amei. Agora, uma rodinha. Essa menina aí é a que saiu com o Gohan, né? É, porque é a que viu a calcinha. Eu digo mais, sabe? Eu nem lembro o nome dela. Eu, eu casava fácil, porque essa vida é dramática. Por quê? Ela é louca, ela tem problemas mentais e eu gosto é dessas, filho. Vai, tu casava tranquilinho, filho. Pra, pra, Raider? Pensável. Eu não lembro, mano. É, por mais que ela seja bonitinha e tal, é só de rosto, entendeu? Não, mano. Mano, ela tem, ela tem, ela tem aquela, aquela parada. Ela é muito dramática, mano. Essa mina, se eu fosse terminar com ela, ela ia foder minha vida. Eu gosto é dessas, filho. Pô, eu não lembro, não mais pela descrição dos caras aí. Eu não tô lembrado dessa daí, cara. Sinceramente, não lembro. Eu sei que é da saga do Majin Buu, se eu não me engano, né? Não lembro exatamente a personalidade dela, mas, mano, esse tipo de personalidade aí é outra parada que, sinceramente, meu irmão, passaria longe. Na moral, eu tava maluco, meu irmão. Se é dramática esse ponto, se eu soubesse, se eu conhecesse, duvido, meu irmão. Passava de longe, tá ligado? Eu acho que nem pra amizade, eu sei lá. Não, tem que ter isso, hein? Você é maluco, meu irmão. Sinjas, sinjas. Você viu, a última vez que eu me meti com uma testa, eu fiquei três meses triste. Eu odeio ficar triste. Mano, quem me segue no Instagram, aproveita e me segue no Instagram e vai, deixa aí na descrição. Enfim, quem me segue no Instagram viu que, tipo assim, 22.000 e 13. Mas, tipo, como essa daí é de Dragon Ball, a gente, tipo assim, meio que releva, pra mim é bem pensável. Eu já não sei o TKs, né, que isso daí... Ó, eu vou falar um bagulho bem sincero, já vou até dar a minha opinião. Não colocaria em casava, não colocaria em pegava muito, só que por conta de ser ruiva, ela já tem muitos pontos na frente pra mim. Verdade, tem um ponto muito forte. Ser ruiva é... É mais fácil você achar as esferas do dragão na vida real do que você ver uma ruiva. É verdade. Agora o TK, vai lá, TK, mexe pro gol de novo. Ela é bem esteticamente bonita, né? O TKs é análise. Eu vou... Sou amigo. Sou amigo? Então ela baixa no pensado. Porque eu deixaria, eu deixaria... É... Ele não faria isso comigo. Não, é, fica no pensado, porque eu não ia aceitar que ela ia ficar melhor que a Kappa. Porque, irmão, o que eu ia mostrar? Que porra é essa? Maminha aleatória do Hiro. É o baby versus a mulher. Passa o longe, foda-se. Passa o longe. Existe sacola de... Sacola de pom pra isso. Ah, não é possível. Sacola de pom. Conceito de estratégia. Nem sei o pessoal. Não, calma, não. Seru, seru, seru. Eu vou pesquisar agora ela de corpo. Não, ela é bem... Ela é bem normal, tá ligado? É bem padrão. Menina do Hiro's Baby PNG. Baby? Ei! Não! Não assim, cara. Não assim. Não assim. Não assim. Me desconstruíram. Ah, não quero saber também não, né? Nem o mulher, foda-se. Fica com o nóis, você não tem que cair. Passa o longe, passa o longe. Passa o longe? Muito obrigado. Então vai ficar no Passa o Longe, mas eu acho o visual dela interessante. Hum, a próxima. Agora, uma milfisona de respeito. Só amigos, mano. Não curto o milf não, mano. Cala a sua boca. Não curto o milf não. Vai ser só amigos. Opinião de novo. Calma, calma. Essa eu casava. Eu quero saber a opinião do TKz primeiro. É, vai, TKz. Essa é pensável. Pensável? Bom. Pensável. Pensável. Você, Raider. Pegava muito, viu? Adoro uma coroinha. Bravo, eu também, mano. É isso, cara. Vamos lembrar duas coisas também, Raider. Nós ia ganhar o Sparking Zero de brinde e iPhone novo. Eu não tava nem pro Sparking Zero, entendeu? Agora, agora, ó, isso aqui não tem nem discussão, né? Bulma, casava. Eu pegava, pô. Ah, gente. Também. O que eu fiz? Também. Eu pegava, cara. Eu tenho uma dúvida. Pode só uma aí em cima do caso? Ela não pode mais. Não, é cinco, é cinco. Pra mim, ela não pegava muito, mano. Pegava muito? Não vejo todo esse hype, não. Que eu filha de uma... Tipo, é um bagulho que eu tô pensando, tá ligado? Tipo, a Bulma, desde o início do Dragon Guard, ela tem muito aquela cara de, tipo, aquela menina que trai fácil, tá ligado? Por mais que ela tenha sido cona pelo Yantia. Só que, tipo, eu não sei ainda. Tá muito cedo pra colocar alguém no casavo, porque... Ah, mano. Por mais que tenha poucas mulheres no Dragon Ball, ainda é muita gente que dá pra colocar no casavo, cara. Por mais que você não vai diminuindo depois. Eu colocava... Então, mas mesmo assim, dava pra subir pra cima. Eu ainda colocava, não pegava muito, mas tem aquela coisa, né? Ela tem dinheiro. É, exatamente. Gostosa. Ah, é, exatamente. Enfim. E vai, vamos lembrar... A última coisa que eu pensei foi no dinheiro, mano. Na moral. Sei. Dinheiro, não. O fato do dinheiro é um bagulho muito forte. O dinheiro pesa, né, mano? O dinheiro pesa. O dinheiro pesa. Só que, assim, a gente tá esquecendo do contexto, tá ligado? Como é que a gente conheceria ela? Ah, mas vai saber você ser o pedido do Xiong. É, eu sou um homem dos sonhos mesmo. Mas, levando todo o contexto do Dragon Ball, ela não traiu ninguém, ela só foi traído. Mas porque ela não teve a oportunidade, porque lá na saga Namikusei... Na saga Namikusei, quem tava lá... Usar... Bom, filho, usar coisa. É, usar coisa. Ué, mano. Se o Zabon tiver... Se o Zabon não fosse gay. Agora, número 21. Eu, infelizmente, sou um homem do bem, entendeu? Então, se não é casável, eu falei que é só amigus. Então é só amigus, entendeu? Eu sou um homem do bem. Pra mim, pra mim, é casável. Tipo assim, Android 21, né? Não conheço. Dito isso. Não conheço, então eu não vou opinar. Pegava muito, mano. E o que eu previ aconteceu. Não, é casável. É que eu tentei ser um... Não, casava não. Casava não. Tem outras ali. Tem outras ali que é muito feliz. Ele vai decidir. Não, o Tekkaiz vai, faz. Tekkaiz. É a boa pro Tekkaiz. Abra. Levando em consideração, os oclinhos têm que ser casado. Isso, Tekkaiz! Mano, eu te amo, Tekkaiz. Eu te amo. Desconferência de um fã pra um fã boy. Ó, em primeiro lugar. Mano, rapaz, você nem fala nada. O que que é essa 21 é... É dos sonhos libidinosos? Ah, que faz isso aqui. Você tem uma noção? Eu comprei o Xenoverse e a DLC dela. Ah, você tem noção? Nossa... Não, você tem noção? Eu só comprei o FighterZ. Eu só comprei o FighterZ pra jogar com ela. Ah, não. Oxi. Exatamente. Desculpa. Desculpa. Eu tenho FighterZ, mas nem jogo. Sacanagem, mano. Ela ir com o Jaleco, exatamente. Ah, o jogo ser bom, não sei o quê. Não. Mano, eu não sei jogar FighterZ. Eu vou ficar vendo gostosa. Pelo amor de... Mano, você abre aqui, ó. Xvideos.com. Ô, Maga! A ex do Kuririn, a Maron. Ah, Maron. Nossa, ela achou muito chata, mano. Mas eu ficaria uma vez. Eu ficaria uma vez também. Ficaria uma vez. Ela é muito chata. Eu sou um cara que... Eu tenho conhecimento, assim. De valores. Uma vez também. De valores. Eu perceberia que ela não presta, até porque ela é meio lerdinha. E, tipo, eu ficaria uma vez e tal. Talvez uma festa e tudo mais. E é isso. Só isso. Mano, pra ser sincero, o meu é só amigos, mano. Porque eu nem ia gostar de ser corno. Porque o Kuririn deve ter sido muito. O Kuririn deve ter sido muito. Pra caraca, mano. Ele sabia o que ele tava fazendo. Ah, mas não assim, mano. Ele sabia muito o que ele tava fazendo. Não assim, não assim. Eu colocaria em só amigos, velho. Eu sou uma pessoa muito que se apega, velho. Então eu ficaria amiga. Ah, não. Ah, não. A atualização da lista mais gay 2.0. Então ela fica não pensada. Tá. Porque eu e o Tekaz ia por um só amigos. Acredita em mim. Confia, gente. Confia em mim. Agora, layout e versão fofa. Ah, Maron, layout. É o pacote completo, doidão. Não, tem essa parada aqui. É o pacote que eu vou separar. Não, se ela estivesse só na versão fofinha dela e tal. Tá ok, mano. Eu tava lá no de cima, lá do Casava, no caso. Mas agora, aquela versão louca dela, mano, tá maluco. Ah, mano, não gosto de menino assim, tá? Eu realmente não gosto. Eu também acho meio, sabe? É porque ela tem cara de, eu sou o pai. Eu não consigo. Exatamente por isso. Eu não consigo. Só amigos. Só amigos. Não dá, não dá. Não, então uma vez. Ficaria uma vez, ficaria uma vez. Todo mundo concorda? Tudo bem. Tekaz. Pode ser, pode ser, pode ser. Então, beleza. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barrago, vou te arrastar pro be... Essa criatura aqui. É, só amigos, né? Um alien. Só amigos. Ah, eu não sei porquê, mas essa menina virou... Kawaii de Dragon Ball por um tempo aí na Saga Granol. Eu não entendo porquê. Não, nada a ver, tá ligado? Nada a ver. Saga Granol é uma merda. Não sei que bicho é isso. Ah, casava. Tranquilinho, tranquilinho. Tranquilinho, sem pensar. Sem pensar duas vezes, filho. É porque o Xingers aí tá botando na cabeça dele a Mai de Dragon Ball Super. É, futuro. Só que a gente tem que lembrar que a Mai no Dragon Ball Clássico era uma filha da putinha. É, ela era, ela... Ela mudou, todo mundo mudou. Ela mudou. E você não mudou? Esse merda que eu já... Eu mandei 100%. Eu casava quase no máximo, tá? TKZ, TKZ, TKZ. Cara, tem um fator frangia e eu pensava. E você, Thiago? Ah, eu pegava muito, sabe? Não é pra casar, não. Pegava muito, eu concordo. Pegava muito. Pegava muito. Pegava muito, concordo. Ela desceu o ranking por causa do TKZ. Uma psicopata tá no casavo e uma mina de bons amigos ali. Pegava muito. Fih, o bagulho ia ser masoquista e acabou. Cala a boca. Perfeito. A número 21, ela tem tudo que um homem precisa. Ela não falece comigo. Ela tem tudo que um homem precisa. Ela é ruiva, usa óculos, é inteligente e é gostosa. Nem te conto o que um homem precisa. É só isso. É só isso. A namoradinha do Goten. Ah, pensável. É dentro. Pensável? Ela é muito lerda, cara. É verdade. Ok, eu não sei. Ela é muito, tipo... Ela é pior do que a namoradinha do Gohan, então... Ah, e ela fica... E ela é muito riquinha. É chata. Ah, é rica? Ah, não. Opa. Aí é caramba. Opa. O dinheiro chama, né? Ah, gente, pelo amor de Deus. Não dá não, pô. Dá não, esse cara é impossível. Agora, 18, casava. Pegava muito, mano. Casava. Pegava muito, é diferente. Mano, 18... Não, ó, cinema. É, 18 é cinema, realmente. A Guiné facilmente casava também. Casava? Mulher de valores. Também. É, a Giné é fofinha, eu gosto dela. Eu gosto. Também, também, também. Casava, todo mundo casava. Mulher do Bardock. Mano, você maturou a boca dele. Que é um bruta monstro, o Glodita, moleque. Bardock deve ter rasgado ela tudo. Não sei o que passa. A minha vida é uma luta sem fim. O pobre de Aguini parece um pouco minha mulher, né? A gente não precisava saber dessa informação. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Vou ser bem sincero. É dentro, hein? É dentro, hein? Guilhermezinho, Raiderzinho de 2015. Pô, caramba, eles botaram a... Eles já pularam já com a Pan aqui. Tipo, isso é mulher, mano? Como assim, cara? Eu acho que tinha que ter uma outra categoria, tipo, nem pensar ou algo do tipo. Sei lá. Se bem que passava longe também, né? Enfim. Fala sério. É papelão é criança, pô. Qual é? Eu e... Primeiro jogo que ele comprou. Dragon Ball Shinovver. Coloquei, vi ela na abertura. E foi como? Todo dia de manhã, bater naquelas e ela casava demais, não tem como. Não, eu casava não. Eu não boto em casar. Mano, mas olha só. Vamos fingir que eu sou um guerreiro até fortinho e tal. Ela, pum, dominei ela. Geralmente. Dominei o Raider, pá. Eu dominei. Ela dominou o Raider. Aí, tipo, eu saio do controle igual o Bardo. Aí, vai lá. Eu troco uma ideia com ela. Eu converto ela pro bem. Ela transforma todo mundo mais forte lá, que é do bem. Eu maceto ela tanto que ela fica do bem. Tudo bem, entendeu? Aí, eu casava com ela. Meu Deus. Eu criei uma fanfic que me desculpa. Ibriani, isso não é mulher. Isso não é, cara. Não, bata. Então, essa aqui é a... É a Loli versão MILF do Xenoverse. Ah. Mas que não existe. Skip. Existe, existe. No Heroes. No Heroes. Não, que Heroes, zoiadão. Heroes é anem do Urbana. Já até morreu essa merda aí, já. Coloca... Sei lá, ela é bonitinha. Vocês querem ver uma foto dela? Pra ver como que é? Eu não lembro o nome dela agora. Pode ser. Calma aí, calma aí. Eu não lembro o nome dela agora. Vixi. Eu acho que passava longe. Passava longe. Passava longe. Agora... Como é que é ela, mano? Ah, mano, eu seria amigo. Eu seria amigo. Eu seria amigo porque ela é muito chata. Seria amigo. Não, é isso. Eu acho que eu passava longe. Todos amigos. Nem pra ser amigo. Agora, Caulifla. Agora, Caulifla. Nossa, eu passava longe. Passava longe. Eu odeio essa personagem. Eu odeio essa personagem. Ela também é chata pra caraca, meu irmão. É o mesmo problema da outra. Você, TK, isso? É porque eu não assisti o Super. Então, pela aparência... Não, não. Chata, chata também. Chata. Chata pra caraca, na moral. Todo mundo colocou ela lá embaixo, então... Ah, não, não. Ah, eu colocaria... Seu opinião não conta. Eu colocaria e ficava uma vez. Eu também queria ficar com ela uma vez. Então, né? Bota em pensar. Tá. Porque ela é bonitinha. Provavelmente seria uma ratinha de academia também. E ela é chata. E eu gosto de menina chata. E acabou. Essa é a minha opinião. Não, eu não gosto de menina chata, não. Mas o problema é seu. Acho que ela é só um mazo, mano. Cara, isso agora é por favor, né? Aqui é o top 1. Aqui é o top 1. Top 1? Melhor mulher do ano com folga absurda. Fácil. Sim, sim. Titi. Não, não, não. Eu ficava uma vez aí. Porque ela é muito chata. Não, não. Ela é muito chata também. Eu acho que nem uma vez, mano. Eu fiquei com uma mulher. Com uma garrafa de álcool e me sinto como Godzilla. A personalidade era idêntica com a da Titi, tá ligado? Quando eu fiquei com ela, ela começou a encher o saco, tá ligado? Eu falei, puta merda, igualzinho a Titi. Para de brincadeira. Eu ficava muito. Ou, quer dizer, eu ficava muito. Mas como vocês querem ficar só gringirinho? Nossa, isso daí é... Pegava muito. Pegava muito. Tá louco. Tá louco. Ela ia bater na minha bunda. Eu ia fugir da mal. Tá louco isso aí, esse doido. O que a gente apanhar não tá escrito, mano. Ia ser muito bom. Sim. Vai, TKZ. Não, TKZ. Seria pensável. Pensável? Pensável, TKZ. Ah, não. A lista atualizada, 2024. Maldito homem. Não, não vai ficar aqui. Essa do TKZ vacilou. Ele deu uma rampa. O Vice tem contrato. Cara, personagem ali da... Tem, tem. Com certeza. Não, não, não. Tem que deixar as duas no mesmo patamar. É verdade. Então, tem que tirar uma. Tem que tirar uma aqui. Eu tiro a Shin. Eu tiro a Shin. Pra mim é a Buma. É, eu tiro ali a Buma, mano. Ah, confundi, gente. É a Buma 100%. A Buma não sabe cozinhar? Fih, você tem uns 30 funcionários pra isso. Pra quê? Não quero funcionar. Você não vai ter que trabalhar, cara. Eu quero ter o fetiche de ver ela lavando vazia. Muito mais engraçado. É muito mais foda. Não, mas, ó, voltando. A 21 rosa é muito mais aceitável. Mano, pra mim, essas duas aí desciam, subiam a Maia Buma, mano. Ai, cala a boca, mano. Essa é a minha opinião. Ah, nossa. Não, não. Que Maia, mano. Que Maia. A Maia é normal. A Maia é top 2. Nossa. Mano, a Maia te vender em um dia, né? Agora a faixa. A faixa. A faixa. A faixa é ficar uma vez. Essa é quem? É dentro. Pegava muito. Não lembro quem é essa daí, não. Pegava muito. Pegava muito. As vezes o cabelo curto é muito forte, mano. Vai se foder. Vai se foder. Mas o problema das cabelo curto é que é assim. Ou você casa ou você tem depressão que se mata. Essa é a graça. Eu gosto é dessa. No meu caso foi a segunda opção. Eu gosto é dessa. Não, agora vamos dizer. E o Tekkaiz? E o Tekkaiz, cara? Desculpa. É que o Tekkaiz tá muito quieto. Eu simplesmente não existo. Não é nem do Randa. Ele não é nem do Randa, mas. Vale o Tekkaiz. Amigos, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Por que pareça. Estamos te ouvindo. Caraca, e agora, morena? Amigo? Merda. Agora eu entendi o amigos. Ah, eu achei que ele tava chorando. A gente... E somos amigos. E somos amigos. Amigas. Então ela fica no pensável, então. É pensável, porque ela é musculosa também. Isso que é bom? Isso que é bom? Hum, hum. Não. Aquele ali é a mãe do... É que ela ali é a Buma, né? Mais velha. A Buma do futuro é forte. Não, então. Casável. Troca. Troca Android 21 normal, cara. Não, não, não. É esse aí. Não, não, não. Pode tirar a Gini. Não, que Gini, doidão. A Gini é muito... A Gini é muito daura. Tira essa 21 ali. 21 normal. 21 normal. 21 normal. 21 normal. É 3 mil sonhos. É ter alguém que me ame de verdade. Cara, literalmente só quero alguém que se importe com a minha existência. A Buma tá perdida, não tem marido, não tem nada. Ela só quer fuder. Eu só quero... E a Gini é uma mulher de respeito. Uma mulher que vai te amar, que vai te abraçando. Tá bom, eu entendi. Eu entendi. A Loli me passa a mão. Eu tenho que fazer com a Cássia. Eu tenho que fazer com a Cássia. Cara, você tem que lembrar do seguinte. Fator óculos, entendeu? É, exatamente. Fator óculos. Pelo amor de Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É complicado, hein. É complicado, hein. É complicado, hein. É complicado, hein. Eu acho que é pior. Eu acho que é tudo bem do entretenimento. Eu acho que a gente é melhor puxar a Android, que casava, e deixar as seis ali, e no final do vídeo a gente resolve ficar ali o... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mas ali um do outro já tem seis, mano. Não é até cinco. Na roleta russa eu ganho, hein. Mas e amor? Mano, a Buma... Oxe. Ô, louco. Primeiramente. Primeiramente. Ah, para, mano. Vamos ser sinceros, né? Não, foda. A milfzona do... Da... Da Buma é... A Buma é a mãe dela vira a Buma do Futuro. Nossa, que... Não, ó. Olhando para o lado mais crítico, eu acho que realmente a Buma do Futuro ficava e pegava muito. Ih, cara, caramba. Isso ela é muito foda. Ela é muito foda. Ah, eu tô falando que ela não é foda. É literalmente a versão mais inteligente de todas as... Mas é porque eu não vi... Além de ser velha, além de ser gostosa, além de ser uma puta personagem que ela tem um... Um... Um caráter muito melhor. É literalmente... Ela tem o melhor caráter de todas as versões da Buma, cara. Cara, cara, dessa lista só não tem um caráter melhor que da Vidéo e da Guine. Literalmente. Literalmente. O que um trauma não faz, né? Meu Deus. É isso, Micah. Não, deixa assim. Deixa assim. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Troca a 21 aqui e bota essa 21 aqui. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá bom. Mas eu pegava muito, você pode comer. Tá bom. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto muito importante. Infelizmente, mano, é que tipo assim, eu priorizo uma mina. Essa aqui a gente já... Já nem é mulher. Não, primeiramente. 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 Primeiramente, gente. Eu quero uma mulher... Primeiramente, você não vai... Você não vai conseguir mulher. Porque você joga logo. Não, eu 100%. Eu quero uma mina pra... Eu beber uma cachaça... Nossa. Ouvindo um sertanejo, mano. Bravo. Só isso, velho. Só isso. Então tá, né? Alguém que me beije, que me trate como um ser humano. Alguém que me ame por realmente o que eu sou. E não pelo que eu tenho. E não pelo que eu talvez nasci. Eu só quero alguém que goste do jeito que eu sou, entendeu? Tá com o teu cu, rapaz. Tu acha que engana quem? A véia, isso não é mulher. Não. Isso não é mulher. Pô, já começa a escrever véia. Véia não é mulher. Agora a professora da PAN. Que isso, mané? Caraca... Você percebeu dois minutos da obra. É só amigos. Eu colocaria em Passava Longe. Deixa bem amigo, dog. Eu não conheço. E a deusa. Quem sabe, eu ficava uma vez. Pensável, pensável. Eu colocaria em Passava Longe. E o CTK isso? Eu achei ela chata. E não chata do jeito que eu gosto. Eu passo longe. Passo longe dessa daí. Então ela fica no Pensável. Você fica bêbado. Quem sabe? A Kaioshin. A Kaioshin. Essa é aquela Kaioshin do Leste. É a Kaioshin que fez o Zyko. Eu não lembro como é que é ela. Porque ela é estranha. Sim. Pô, ela tem um moicano de Neymar, cara. Eu não quero falar. Passava Longe. Ela tem um moicano? Passa Longe. Então tá bom. Imagina você beijar o Neymar. Que esquisito. Agora a Kali. Agora a Kali. Passa Longe. É insuportável igual ao Kaurifla. Nossa, eu odeio o moleque tipo... Entendeu? Não, cara. Agora essa gostosa aqui que eu não lembro quem que é. É dentro. É a Coronel... Purple. Ela não é Blue, não. Mas enfim. Purple. Não sei. Enfim. Eu ficava uma vez. Ela é tipo a Bulma, só que Coronel. Só que mais robusta. E o Tecaize? E o Tecaize é importante. Pensável? Bom. Vocês eram que ficavam uma vez? Sim. Ah, então ficava. Eu também colocaria. A Alerquina de Dragon Ball. Pegava muito. Nem é mulher. Nem é mulher. Pô, mano. Eu não consigo pegar gente que parece criança, não, mano. Isso nem é mulher. Eu também não. Que? A Alerquina? Sim. Cara, ela tem 1,52m? Mano, ela é verdade. Pô, tem 1,52m? É, mano. Ah, mas ela só tem culpa de ser um manã. Manão. Passava Longe, vai. Passava Longe. Passava Longe. Passava Longe. Passava Longe. Boa. Só Amigo. Só Amigo. Só Amigo. Essa daí. Essa daí. É, eu esqueci de... Se fosse eu morrendo e andando... Caísse no caminho da serpente e ela me visse... Caralho. É só tirar a camisa. É só tirar a camisa, mostrar esse shape aqui de costela. Não, filho. Passava Longe. Fica igual ficou com o Goku. Fica assim, nossa, imagina. Passa Longe. Se eu tô lá no caminho da serpente correndo, vejo ela lá embaixo, filho, eu mergulho, né? Uma hora daí. Ah, pra mim é amigo. Pra mim é Passava Longe. Que? Passava Longe. Vocês são malucos. Vocês são bonitas. Não, são dois, não pegava muito. Um no Amigo e o outro não passava Longe. Então vai ficar não pensado. Ok. É, então. Essa aqui, essa aqui. Nossa, essa é uma... Ah, é que ela dragou lá do AGT. Não é trep, é trep. É trep. É dentro, é dentro. Eu ia dentro. Eu ia nessa aventura. Eu ia nessa aventura. Eu ia nessa aventura. A ruivinha lá. A ruivinha lá que... Essa é uma criança. É uma criança. Não é, não. Não é. Essa versão não. Ela tem idade do Goku, cara. E ela tava com uns quarenta e poucos, cara. Ah, não. Então é velha. Então não quero também. É ruiva em mim. Eu ficava uma vez. Eu ficava uma vez. Ela parece legal. Ela é muito boa samaritana, tá ligado? Tipo, ela salvou o Goku e tudo mais. Tipo... Ficava uma vez. Ficava uma vez. Agora, essa deusa. A Zang é... Casava. Não, casava também não. Pegava muito. Pegava muito. Pegava muito. Ela com certeza gosta de cara que faz grau. Eu não sei fazer grau. É a mãe do Granola. Pensável. Com o filho dela, vai lá no lixo. Não conheço. Pensável. Pensável. Tá louco. Pra eu ficar com ela, eu tenho que ser meio bosta do Granola doido. Mas aí é só você... Aí é só você matar... Que isso? Aí que faz? Aí caiu. Aí caiu. Aí caiu. Ele tá flertando com Deus. Sei lá mesmo. Então vai. Pensável. Pra mim, passava longe. Passava longe. Pensável. TKs. Amigo. Só amigos. 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 Ah, verdona. Achei lá e não. Pelo amor de Deus. Entra a mesma coisa lá do Piccolo, daquela última tireless que eu fiz. É verde. Não dá. Não dá. Palmeiras. Pra mim, passava longe. Passava longe. Era gente boa. Era gente boa. Pô, mano. Eu acho que eu botava e pegava muito. É, só amigos. Não é gente boa. Eu trocar uma ideia lá com ela e tal. Mano. É, ela ia roubar uns bagulho pra mim. Eu sei dela. Vai. Isso não é mulher. Pronto. Ó. Agora, esse aqui é um negócio assim. Nossa. Ela tem alguma participação na história? Não. Tem alguma importância? Não. Mas que essa mulher me chama atenção por algum motivo é brincadeira. Eu pensava. Sabe por que ela chama atenção? Vai. Eu vou contar todos os motivos por que ela chama atenção. Olha essas coxas. Olha esses braços. Exatamente. Olha esse olhar dela. Exatamente. Dito isso eu pensava. Eu só não casava porque ela não tem contexto na história, tá ligado? Ela não tem nada. Mano. Dito isso eu não pensava. Nossa, mas eu ia ter. Ia ser todo dia. Ia ser todo dia. Não. Tecaise. Por favor. Tecaise. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas você fala tem mais testosterona do que todo mundo junto nesse vídeo aí. Mentira. Tem quase um x de nakao. Pado de povo. Vai todo mundo. Tempo pensado. Pensado. Não, não. Porque aí pegava muito. Eu caguei para a opinião de vocês. Não, não. A tia elixinha é minha. A tia elixinha é minha. Não é mulher. Não. Que que é isso? Essa daí é a que usou o... Como é que é o nome do bagulho de vento? É pai... Como é que é? É gostosa. É gostoso. É uma gostosa... Nossa, eu sou muito Dragon Ball fan. Nossa. Não tô lembrado dessa daí. Ela usa o Baixosen lá no... Pra ajudar o Goku a apagar o fogo. De novo. Pela segunda vez. Da casa do Rei Cutelo. Ela é de um filler. É, é. Caraca, mano. Não tô lembrado disso. Só que a Chichi aparece e fala assim. Não, eu tô noivo dela aqui. Ah, tá. Beleza. E vai embora. Mas essa daí eu pegava muito. Pegava muito? Porque ela é tipo a Chichi. Só que ela não é chata, tá ligado? É literalmente isso. Pensado. É, já ganhou ponto por causa disso. Você, Tekais... Pensado. Vocês não tem cultura. Vocês não são Dragon Ball fans. É, não é mulher. Que? E essa aqui passava longe. Todo mundo concorda? Passava longe, é. É, tá certo. Todo mundo concorda. Acho que ninguém ouviu. Tá certo. Eita, caraca. Tekais, bota teu top 5 aí, Tekais. Você teve um monte aí que vai se te excluiu. Vai se te excluiu de um monte aí. Vai se te excluiu de um monte aí. Cara, eu desceria a Bulma. Subiria a Android ali, a margem Android. Desceria essa da ponta aí do Super também. Subiria a... Desceria. Subiria a... Caraca, a bomba assim é muito bonita. Não, então peraí, peraí. Ahn... Nossa. Enquanto isso, meu top 5 é literalmente Videl, Mai, Guini, Buma do Futuro e 18. Ahn... O meu top é... 21. Ahn... 18. Kefla... Videl... E Buma. Acho que é isso. Bom, galerinha. Obrigado aí. Meu top 5, foda-se. Ele sempre tem que esquecer alguém. E o do que mais fala. Vai lá, ele fala. Vai lá, ele fala. Não, tudo bem. Pode finalizar aí. Enfim, ó. O meu top 5 não tem como, né? Videl... O Android 21. Só que eu trocaria com o... A Android 21 Maligna. Buma do Futuro. Ahn... Android 18. É isso aí mesmo. E eu colocaria com uma quinta. Ou... Açaiadinho lá, né? É verdade. Nossa. Açaiadinho... Verdade, esqueci dela. Ou a... A toa. A toa. A toa. A toa é pira. A toa é pira. Não, mas na toa não, velho. Na toa não. Ao invés dela me dominar, eu ia dominar ela. Ia sim confiar. Mas... Eu acho que é isso aqui. Cala a boca. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso aqui, galerinha. Deixa eu terminar o vídeo. Bom, galerinha. Eu acho que é isso por hoje. Cara, eu acho que no meu caso aqui, eu ia deixar a Videl. Ia deixar a mãe... Amanhã. Ia deixar a Bulma do Futuro também. Eu tirava essa daqui e colocaria a toa. Toa, no caso, também. Que eu vejo ela no jogo aí do Xenoverse também que eu tenho. O 2. Deixava 18, com certeza. E... Essa última aqui... Como eu não conheço... Eu acho que eu trocaria por... Deixa eu ver... Pela mãe aqui do... Da Bulma, tá ligado? Trocaria. Eu acho que a Tia de vai ficar assim. Vocês discordam o Tava. Aightinho de papapos. Hayder! Todo mundo aí se apresenta. Começando pelo Hayder. Não, só o meu apresentar. Hey guys, amé! Com esse vídeo aqui... A gente vai fazer uma playlist de todas as gostosas de Dragon总. Já faz your like se inscrever no canal. esse aqui foi o vídeo se gostou deixa o like se inscreve que eu te garanto que esse canal de qualidade pode confiar mas enfim vejo vocês no próximo vídeo e até mais eu vou basear desse seu vídeo para ver se você gostar se você gostou deixa o like se inscreva no canal segue lá no Twitter segue lá no meu canal de live estamos juntos valeu falou fui ter caso valeu pelo ar que é um idiota o vídeo vai ficando por aqui obrigado aí todo mundo que assistiu essa aqui ficou a tierlist deixa o like aí comenta aí pra você quem que é sua top 1 quem é melhor videl 21 bom que Deus abençoe vocês e até mais valeu tamo junto bom gente esse daí foi o vídeo lá do vice z cara é assim é esse tipo de vídeo que eu acho maneiro porque querendo ou não ele faz eles fazem no caso entre amigos né então fica muito legal assim tô até pensando em fazer já tô já tem um tempo que eu tô pensando em fazer um vídeo nesse estilo né de de tierlist eu tenho que ver como é que faz como é que funciona aonde eu entro que site que faz sei lá eu vou ver direitinho quem sabe eu não faço uma live exclusiva né sei lá mas é isso gente eu vou ficando por aqui o que eu tinha para falar falei no meio do vídeo tá e o link desse vídeo aqui estará na descrição da moral para os cara lá para eles poderem alcançar aí os 100k tá bom tamo junto até a próxima e valeu alexandre o homem que resistiu aos problemas da vida não se deixou cair hoje ele brilha em luz própria com respeito amigos e família com respeito amigos e aí 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 Obrigado.